Música Questão da prova específica da UES sobre o conteúdo funções orgânicas. Vamos à leitura. Os neurônios, células do sistema nervoso, têm a função de conduzir impulsos nervosos para o corpo. Para isso, tais células produzem os neurotransmissores, substâncias químicas responsáveis pelo envio das informações às demais células do organismo. Nesse conjunto de substâncias está a dopamina, que atua especialmente no controle do movimento da memória e da sensação de prazer. Está aí a estrutura da dopamina. De acordo com a estrutura da dopamina, assinale a afirmação verdadeira. Vamos analisar esses itens. Antes, vamos identificar aqui quais são as funções orgânicas presentes na dopamina. Nós temos aqui o grupo amino. Isso é uma amina. E é uma amina primária. Por que é uma amina primária? Porque o nitrogênio está ligado a um único grupo orgânico. Os outros dois são hidrogênios. Uma amina secundária só tinha um hidrogênio e dois grupos orgânicos ligados ao nitrogênio. Uma amina terciária não tem nenhum hidrogênio ligado ao nitrogênio, porque teria três grupos orgânicos ligados ao nitrogênio. Então, essa amina é uma amina primária, porque o nitrogênio está ligado a apenas um grupo orgânico. Os outros dois ligantes são átomos de hidrogênio. Isso é uma amina primária. Muito cuidado. A hidroxila está ligada ao anel aromático. Isso não é um álcool, isso não é um enol, isso é um fenol. Hidroxila ligada ao anel aromático é um fenol. Não confundir três funções hidroxiladas que são importantes. Se nós tivermos uma hidroxila ligada a carbono saturado, carbono SP3, nós temos aí um álcool. Se eu tiver hidroxila ligada a um carbono insaturado, um carbono SP2, nós temos um enol. E, finalmente, se eu tiver a hidroxila ligada em anel aromático, nós temos um fenol. Então, não confundir essas três funções orgânicas com o grupo OH. Então, com base nisso, a dopamina tem as funções amina e fenol. Item A, mesmo com a presença de oxidrila ou hidroxila em sua estrutura, a dopamina não é um álcool verdadeiro. Item A, é verdadeiro. A dopamina não é um álcool, ela é um fenol. Item B, é um composto cíclico alicíclico. Alicíclico, que é um composto cíclico, ok, mas ele diz alicíclico, falso. O que é um composto alicíclico? Alicíclico é um composto cíclico e não aromático. Como, por exemplo, o cicloalcanos, ciclopentano, ciclohexano, é um composto cíclico e não aromático. Mas a dopamina é um composto cíclico e aromático, porque tem benzeno. Então, a dopamina não é um composto alicíclico, falso. C, a dopamina apresenta em sua estrutura o grupamento das aminas secundárias, falso. É uma amina primária. Amina primária, um grupo orgânico primária. Amina secundária, RNHR', dois grupos orgânicos. Amina terciária, RNHR', R'', esses grupos podem ser iguais ou diferentes, não interessa. Estou chamando aqui de R', R'', R'', mas eles podem ser iguais. Amina terciária. Então, você não confundir os tipos de aminas. Prima área tem um grupo, dois hidrogênios. Secundária tem dois grupos, um hidrogênio. Terciária tem três grupos e, portanto, nenhum hidrogênio ligado no nitrogênio. Então, isso não é uma amina secundária, isso é uma amina primária. Falso. O item C. Item D. Esse composto pertence à função aminoálcool. Aminoálcool, não. É uma amina e um fenol. Não tem a função álcool aí. Então, questão de funções orgânicas, marcamos a letra A. O item C. O item C. O item C. O item C. Legenda Adriana Zanotto